Por que o brasileiro necessita tanto de um herói como político? A gente viu isso acontecer em 2018 com o Jair Messias Bolsonaro e agora a gente está vendo de novo a criação de um novo herói nacional, um novo mito, o mito do Sérgio Moro. Já tem hashtag Sérgio Moro 2022 em várias redes sociais sendo compartilhadas e já tem inclusive influenciadores que vêm defendendo aí uma candidatura do Moro há muito tempo. Ao exemplo do próprio Nando Moura, que estava perdendo inscritos com frequência aí já há alguns meses por conta da sua cara de pau em tentar voltar atrás da merda que fez ao apoiar Bolsonaro e agora está levantando aí a bandeira do Moro 2022. E nos últimos dias voltou de novo a ter uma crescente inscrição em seu canal justamente por conta dessa nova campanha para 2022. Aí eu pergunto para vocês, o brasileiro não vai aprender com o bolsonarismo mesmo, né? Vai ficar enterrando o Brasil em um buraco, aí sai e enterra em outro buraco, aí sai e enterra em outro buraco, até que não se tenha mais como enterrar o Brasil em nada, porque não vai ter nada a mais para se enterrar. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Lembra você que se você gostar desse vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque isso ajuda a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que mais pessoas tenham contato com as informações que a gente compartilha aqui, pega esse outro vídeo do canal e manda no seu WhatsApp, no Instagram, no Facebook dos seus amigos, que só assim a gente vai ampliar a nossa rede de informação. E caso você queira apoiar o meu trabalho de alguma maneira, na descrição desse vídeo tem todas as informações de como vocês podem proceder para que isso aconteça. Pois bem, meu povo, Jair Messias Bolsonaro está sendo desmascarado agora, até pelos seus ex-aliados, como é o caso do Sérgio Moro, mostrando-se que ele não era um herói nacional, como grande parte das mentes racionais desse país já sabia, e que também sabia que ele não era um cara honesto, ele era um corrupto, criminoso, bandido, assim como os filhos dele. Mas agora, com a denúncia feita pelo Sérgio Moro, de interferência política na Polícia Federal, já se iniciou nesse momento uma pré-campanha para Moro 2022, o novo herói nacional. Eu queria lembrar para vocês que o Moro não é herói. Para vocês aí que apoiam Bolsonaro, para vocês aí que apoiam Moro, e que imaginam que o Moro é um herói nacional, o Moro não é um herói nacional. O Moro foi um juiz tendencioso durante praticamente toda a sua carreira. Existem outros escândalos relacionados à carreira do Moro, além desse escândalo envolvendo a Lava Jato. Se vocês forem pesquisar na internet, fuçar, checar, futucar, como a gente fala aqui no Nordeste, vocês vão encontrar o Moro envolvido em outros escândalos aí, a nível nacional, como é o caso, por exemplo, do próprio Banestado. Só que nesse momento agora, muitos de vocês não vão lembrar ou nem vão saber disso, por dois motivos. Primeiro que o brasileiro tem a memória curta, e segundo porque nesse momento o governo Bolsonaro está desmoronando, sem nenhum tipo de trocadilho com o nome do Sérgio Moro. A gente precisa aprender a votar com base técnica. Com a interpretação de que o político precisa saber articular direita e esquerda, independente do lado que ele represente. Se ele for um político da esquerda, ele tem que saber dialogar bem com a direita. Se ele for um político da direita, ele tem que saber dialogar bem com a esquerda, sem estar perseguindo direita, sem estar perseguindo esquerda, buscando sempre o bem comum, que é o bem-estar social da população, a melhor qualidade de vida, saúde. É isso que um bom político deve fazer. Jair Bolsonaro se elegeu para proteger a família, mas ele não deixou claro qual família era. E a cada dia que passa, a gente vê que a família que ele quer proteger é a família dele. Família, inclusive, que enriqueceu dentro da política, fazendo da política um negócio, uma carreira. Eu não sei se vocês sabem, mas político não deveria ser profissão. Mas na família Bolsonaro é. O primeiro emprego do Carlos Bolsonaro, até onde a gente sabe, foi emprego de vereador. Um dos primeiros empregos do Flávio Bolsonaro, se não o primeiro, também foi como político. Em 2002, se elegeu deputado. E aí a gente vai vendo a sequência dos outros filhos. Uma rara exceção é o Eduardo Bolsonaro, que chegou a passar no concurso da Polícia Federal, mas a gente viu que logo, logo, ingressou também no negócio da família, que era justamente a carreira política. E agora a gente está vendo, tentando criar-se aí, uma imagem de que o Moro é santo, que o Moro tem que ser candidato à presidência da República em 2022. Inclusive, se sair uma pesquisa essa semana agora, Moro será o presidente da República para 2022. Só que muita água vai passar debaixo dessa ponte ainda. Eu não posso afirmar que o Moro será ou não será candidato em 2022 à presidência da República, porque eu mesmo já tinha deixado claro no passado que para não sujar a biografia que ele já sujou e que disse, inclusive, que sairia do governo Bolsonaro porque tinha uma biografia a respeitar, biografia essa que já estava suja, ele disse em uma entrevista no passado que não ocuparia cargos políticos, ou que não concorreria, ou que não aceitaria cargos políticos, porque isso mancharia a sua biografia. Então, qual biografia ele quer proteger? Agora, com essa inflada no ego dele por conta do Moro em 2022, ele pode, sim, acabar sendo candidato à presidência da República em 2022. Porém, isso é uma estrada muito longa. Muita água vai rolar ainda, como a gente fala. Muita água vai passar debaixo dessa ponte. E não sei se vocês lembram, mas em 2014, quando aconteceu o acidente com o Eduardo Campos, que era o candidato à presidência na chapa da Marina, ele era o candidato à presidência da República, que a Marina visse, quando o avião dele caiu e ele acabou morrendo, as pesquisas mostravam a Marina ou em primeiro lugar ou em empate técnico com a Dilma. O que isso quer dizer? Se as eleições fossem naquelas semanas ali, a Marina Silva provavelmente seria a presidente do Brasil em 2014, na eleição de 2014. Deixando bem claro isso para vocês. A mesma coisa com o Sérgio Moro. Ainda faltam dois anos e um pouquinho para as eleições de 2022. É muito cedo para afirmar que ele seria o candidato eleito em 2022. Nesse momento, ele tem muita chance por causa da comoção que está sendo gerada. Mas eu acredito que se ele vier a concorrer a algum cargo político, ele vai acabar concorrendo a um cargo de senador. Que o salário também é similar ao que ele ganhava como ministro ou juiz. Ter um mandato de oito anos não precisaria estar concorrendo a cada quatro anos a uma eleição. E a pressão em cima dele seria menor do que uma pressão em cima dele como presidente da República. Sem falar também que a imagem da direita ou da centro-direita que ele poderia representar estaria queimada por conta do Jair Messias Bolsonaro. Mas eu não duvido de nada disso. A minha única observação que eu faço nesse vídeo aqui é pedir para que vocês que votam parem de tentar encontrar um herói nacional para ser político no Brasil. Se você tem que procurar pessoas que têm base técnica ou que saibam dialogar com os dois lados. Porque o que está acontecendo no Brasil ultimamente são escolhas feitas por ódio ou por amor. Não por base técnica. Aqui no meu estado, por exemplo, na última eleição, eu não votei no candidato assinador que representava uma das esquerdas que tinha aqui. Por quê? Porque ele é um cara envolvido em atos de corrupção, comprovado, já foi condenado. Até pouco tempo atrás era ficha suja, então eu não poderia votar em um cara como esse. Ou seja, eu não posso votar no cara da esquerda porque ele é de esquerda sob qualquer custo. Se ele é corrupto, se ele é comprovadamente ladrão, eu não posso votar nele. Isso não quer dizer que eu tenha de votar em um candidato da direita, mas eu tenho de procurar outra alternativa dentro da esquerda, se tiver, é óbvio, para votar. Não se pode, por exemplo, sair agora desejando que o Moro seja o presidente da República, que o Moro seja o grande herói nacional, que o Moro vai salvar o Brasil do bolsonarismo, porque não vai. O Moro, inclusive, para quem não lembra, tem sido investigado aí por conta das situações envolvendo a condenação do Lula. O Moro foi denunciado internacionalmente também por conta da decisão que ele teve em literalmente tirar o Lula da eleição de 2018, para beneficiar diretamente o Jair Messias Bolsonaro. Então você vai deixar de colocar alguém que possa ter base técnica para 2022, para colocar um suposto herói nacional que manchou a sua biografia, que ele alega que não queria manchar, aceitando um cargo de um governo fascista, e que fique claro aqui para vocês, a direita nem sempre é fascista, mas a extrema direita bolsonarista, ela é fascista. Eu estou frisando isso aqui porque tem gente dizendo que a gente está banalizando o termo, e não estamos. Bolsonaro é fascista, o bolsonarismo é fascista, e a extrema direita bolsonarista também é fascista. Isso não quer dizer que toda a direita seja fascista, que fique bem claro aqui, porque eu não aguento mais falar a mesma coisa o tempo todo nesse canal. Mas vamos parar de buscar um herói nacional para presidir o Brasil. Moro não tem capacidade técnica e nem articulação política para conseguir comandar o nosso país de forma técnica. Ele vai fazer a mesma coisa que Bolsonaro fez, só que de uma forma mais refinada. É isso que o Moro vai fazer. Então acabemos com essa ideia de criar heróis nacionais e vamos aprender a votar de forma coerente, correta, e em pessoas que tenham capacidade técnica para ocupar cargos que almejam dentro da política. Tá bom? Deixe aqui sua opinião, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, e como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro. E aí